O que é o Manoel Fernando Caldeira? Então a senhora aqui é o Manoel Fernando Caldeira? É Caldeira é apelido, é? É Meu pai, trabalha na Caldeira por isso que o Manoel da Caldeira Na Caldeira das Baleias, é? Não, no Mar de Jorrião Ah Por isso que o Manoel da Caldeira e os filhos são todos Eu ando na Caldeira, na Caldeira e não na Caldeira Qual foi a sua vida? Toda a vida aqui que o senhor fez? Andei no mar Sempre Desde que idade? Desde catorze anos Catorze anos O que é que fazia com catorze anos no mar? Foi para a pesca do atum Com catorze anos? E já pegava numa cana? Já E chegou-te há muitos dias lá fora no mar com catorze anos? Ah, todos os dias vinha para a terra Ah, vinha? Não havia frio, não havia nada Apenhava um peixe e tinha que vir descarregado Mas era treineira? Eu treinei Naquela altura dava muito peixe? Dava Tem bens fracos também, mas tem bens bons E há vezes dias de mar bravo? Ah, sim Ah, mas acontecia Mas dava-se bem no mar? Não Nunca enjoei no mar Epa, mas com catorze anos a ir à pesca? Ainda há quinze anos no atum Quinze anos no atum? Até ir para a tropa? Foi à tropa e... Foi à tropa e depois vim, continuei outra vez Continuei outra vez E depois do atum o que é que fez? Foi à baleia três anos A senhora andou na baleia? Três anos Era mais duro que ir à pesca do atum? Não Era mais um divertimento que outra coisa Divertimento? Ir à baleia? Sim Nem todos os dias apanhá-los Todos O mais que apanhá-me num ano foi dezoito baleias Dezoito num ano? É pouco É pouco Passava-se alguma semana que não aparecia baleia, não? Ah, passava Já aparecia todos os dias Vocês estavam a trabalhar e alguém chamava para ir à baleia? Eu dava um sinal com a bomba Tirava um foguete e tinha que marchar Ah, tirava um foguete? Tirava E depois se o foguete era para alguma festa aí? Não Era diferente É diferente? É Três bombas e três foguetes Ah O sinal Ah, não era só um? Não Mas o senhor foi convidado ou o que é que lhe deu para ir à baleia? Foi para trabalhar na estiva de vapor Se tivesse trabalhado na baleia podia ir para a estiva, era? Era Ah, era Era uma maneira de entrar na estiva era ir à baleia Ah, tá bom Foi isso que te fez ir à baleia E teve assim algum dia que corresse menos bem lá na baleia? Ah, tivemos um dia que partimos Partiram o barco? Partiu no bote Sim A baleia partiu o bote E ficaram a nado? Pois Até a lancha chegar E estavam longe se calhar não? Não, já mandávamos sempre perto Ah Mas partiu com o rabo, é? Foi com o rabo Caraca Pois tinha esse problema, não é? Mas já estava trancada quando ela fez isso? Já Já tinha trancado na altura Mas acabaram a conseguir apanhá-la? Apanhá-la no outro bote Ah, a corda ficou presa? Ficou presa, saltaram para o outro bote com a laninha e marcharam Caramba Isso ainda era penado, não é? Ah Tinha dias que era bom E outros dias que era mais pesado Não havia vento era a remos Tinha de puxar Quando havia vento era de aproveitar Ah, tinha o pano? Tinha Ah E dias com o mar bravo, não? Não, o mar bravo não caía Ah Só com o mar mais ou menos E o dia que partiu o barco o mar estava bom? Estava manso Ah Ficaram aferrados nas tábuas? Estavam aferrados à beira-de-boa Ah Mas sabiam nadar? Sabiam Aham E como é que os outros souberam para ir-se correr? Ah, eles estavam ali perto da lancha, estavam ali perto da vidro, de tudo Vem tudo E a vexia E tem vexias, não é? Tem vexias, mas foi fora da vexia Ah Foi perto Foi a única vez que teve mais problemas lá fora Foi a única vez E depois foi para Estiveador, é? Era a melhor? Era os pés no chão? Ah, eu trabalhava no barco No barco de pescarem Ah, porque aqui tinha os botes que iam lá fora a pescar, os navios não encostavam? Não encostavam Era de uma vez para a outra Mas a carga era descarregada do navio para dentro do bote com o guindaste, não é? Era com guincho E depois quando chegava à terra também? Era tirado com a grua Era uma grua? Não era à mão? Não Não Mas era com a grua que tiravam para cima de baixo Sempre tiveram gruas aí, desde que se lembra? Sim Era a mão, a palminho A grua? Ah Depois tinha a boa máquina de escavador Com a pá, metia e E trazia a carga para fora Tirava a carga do barco O que era a carga? Era todo tipo de... Era cimento, era caixotes, veio muito cimento por aí, foi num tempo que até que não havia começou a trabalhar, aí veio, os navios vinham sempre carregados os cimentos Depois em terra era acertado às costas, não? Não, tinha um carro, punha uma alingada em cima de um carro e iam, outra vez já ia para cima dos caminhões E a cerveja era tudo descarregada ali? Era tudo Mas o suposto foi para a pesca também de artesanal? Foi para a pesca local Pesca local Comprei uma embarcação Com quantos metros? Seis metros Seis metros Tem sido até há pouco tempo nesse cerveja Foi até há pouco tempo que andou com esse barquinho? Foi até... Há seis anos Quatro anos, cinco, seis anos que abatia E apanhava peixe de fundo, não é? Era redes e covos Era mais às redes e... E produzia mais que andar o atum? Ah, sim Secava todos os dias vim cá Ah, vinha todos os dias para a terra? Sim Mas iam de madrugada? Iam de manhãzinha cedo e levantavam as redes e iam vender o peixe Já tarde não e deitavam Rentes Mas iam de madrugada buscar o peixe, não é? Ah, era de manhã Sete horas Seis e meia, sete horas Era na altura que saiam para fora E conseguiam vender o peixe todo? Tudo Mais que ao destino Aham Na altura vendia-se tudo Agora já há poucos barcos à pesca? Há poucos Já agora há poucos Barcos de madeira já não há? Ou ainda há alguns? Ainda há alguns Furos São Para trabalhar e tudo São melhores A fibra é um barco muito leve, não é? É A mais pequena coisa Só que não há tanta despesa como o barco de madeira O barco de madeira tem que ser pintado todos os anos Mas o barco de fibra não se pode movimentar tanto lá dentro, não é? Digo que mexe mais Ah, mexe mais Já sabe A pesca não é tanto bom como a de madeira Então foi uma vida... o senhor quantos anos esteve na pesca? 50 anos 50 anos 50 anos Agora é para descansar? Agora é para descansar Agora é para descansar Fá junto, vai E o senhor tem filhos, hein? Tenho um casal E foram para a pesca, tudo bem? Não, dei nenhum na pesca Não quiseram? Não é de informática E é até o início Está aqui É mais seguro? Tem o seu emprego Tem a sua vida organizada Está sempre certinho A fim do mês Está sempre certinho E é aqui da Silveira ou da Magreira? A Silveira A Silveira Então Pertence às lajes Pertence à lajes Sim senhor Está com 50 aí? 66 66 É um jovem Já vou fazer 67 Ok Muita saúde E que goza agora umas férias aí Mais uns 30 ou 40 anos É bom para isso Era bom Era bom Mas já não vai para isso Vai, vai Ok, obrigado Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Video Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD Video Digital Faria Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Video Digital Faria Telemóvel 965-832373 Açores Grupo Central Video Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo